O Ministério da Infraestrutura assinou um contrato com a empresa que opera o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para a construção de um trem que vai conectar os terminais de passageiros à estação da linha 13 Jade, da Companhia Paulista, de trens metropolitanos. Serão investidos cerca de 272 milhões de reais no sistema, que terá capacidade para transportar 2 mil usuários por hora. A previsão é que as obras comecem em janeiro. A iniciativa faz parte do Setembro Ferroviário, temporada de ações para incentivar o transporte por trilhos no país. O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura falou da importância do projeto. É imperativo a necessidade de mobilidade, de conexão desse aeroporto com a sociedade local, especialmente aqui no estado de São Paulo. Além de ser também uma necessidade logística, a gente está atirando aí não sei quantos veículos a nossa estrada e mobilidade urbana aqui na região, que vai permitir que a gente tenha novos passageiros optando por voar Guarulhos. Obrigado. Obrigado.